Bem-vindos a mais um vídeo de Car Shop Simulator, nosso simulador de concessionária. E, guys, eu estou bem de dinheiro. Terminei o vídeo passado com 13 mil dólares e eu tô com 24. E eu nem te conto como que eu consegui tanto dinheiro, pessoal. Olha, eu vendi uns carros e tal, mas uma outra forma foi aqui no Black Jack. Você acredita nisso? Eu sou bom nessa parada, guys. Aqui, por exemplo, vou postar 500 dólares, só pra vocês terem uma ideia. Postei 500 dólares. Como é que funciona? Se eu tiver 21 cartas, ponto de 21... Ah, por exemplo, ganha aqui, tem Black Jack. Que isso, mano, ó. Tá maluco, velho. Tá, vamos lá. Vou postar mais aqui um pouco. Mais 500 dólares. Ó, eu tô com 10 pontos. Se eu pedir mais uma carta aqui e eu chegar próximo de 21, quer dizer que eu tenho grande chance de ganhar. Putz, consegui 14. Eu posso, somente, vou perder pra mesa, ó. Perdi. Mas, assim, eu tô ganhando dinheiro assim, velho. Não recomendo fazer isso na vida real. Na vida real, você vai falir se fazer isso daí. Mas tá bom. Vou postar mil dólares aqui, dane-se. Nossa, olha aqui, ó. Que isso, velho. Tô com 8,18. Nossa senhora. Vou dar um dobronada, mano. Dobronada. Vem, vem pro pai. Vem. Perdi. Olha, guys, se eu ganhar dinheiro aqui, eu vou recuperar um pouco do que eu perdi, mano. Eu perdi, imagina. Não, então eu não recomendo isso aqui. Não façam isso, guys. Eu perdi quase... Eu perdi um carro aqui no cassino do joguinho, velho. Bom, vamos ganhar dinheiro trabalhando mesmo, que essas coisas de cassino não tá sério não. Só dá certo pra quem divulga, mano. Porque o resto tá tudo pobre. Ô, meu Deus. Tá, aqui tem uns carrinhos pra gente comprar. Agora, com 17 mil dólares, eu posso comprar uma caranga um pouco melhor. Só que só tem porcaria lascada aqui nessa... Ah, se bem que tem esse carro aqui, ó. Personalizado, batido do lado. Quanto vai querer, meu patrão? Tá com um kit de drift, ele quer 11 mil. Irmão, 11 mil dólares nesse carro? Não vale a pena, ele tá batido e tal. Vamos trocar uma ideia, cara? Vamos fechar em 9 mil? Essa oferta não é satisfatória pra mim, irmão. 10 mil dólares é o que eu pago nessa caranga aí, tá? Não é o preço adequado pra mim. Olha, irmão. Tu não tá querendo negociar, não. Eu vou pagar 10.500. É o que eu tenho pra oferecer. Aceitou! Ok! Tamo de carro novo, hein, guys? Vamos ver como é que ele tá aqui, o estado dele. É o ano de 1985, 35 mil quilômetros. Tô lascado. Carro de 1985, 35 mil quilômetros. Isso aqui é a maior mentira do mundo. Esse carro aqui deve estar com 350 mil quilômetros. Deve estar tudo lascado, velho. Talvez eu não tenha me dado muito bem, não. Já mandei lá direto pro mecânico, porque eu sei que vai ter que ir pro mecânico isso aqui, guys. Não tem nem como. Acho que eu consigo vender esse carro aqui por uns 13 mil dólares, se o mecânico cuidar muito bem. 125 dólares pra arrumar o carro. Tá bom. Não tava tão lascado, não. 125 dólares. Tá barato demais. Boa, 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 boa. Ó, guys. Ficou no vivo. Olhei só essa pintura desse carro que tá horrível. Eu não tô conseguindo entrar lá no carro, guys. Eu tô achando que eu não consigo entrar lá porque eu tenho que pagar umas contas aqui na nossa SK Autoshop. Eu espero que não seja muita conta que tenha pra pagar, pessoal. De verdade. Não tô lascado. Aqui, ó. Contas. Que isso? 1.350 dólares em conta e PVA é seguro. Tá maluco, cara? Gastei uma nota aqui, hein? Guys, eu não sei. Eu não consigo entrar no meu carro aqui, véi. Paguei as contas. Ah, claro. É carro japonês, véi. Aqui, ó. O volante é do outro lado. Eita, prela. Agora sim. Deixa eu ver como é que liga essa jossa mesmo. É no I. Vamos ver se tá de drift mesmo. Será que dá pra fazer uns driftsão? Tá com o kit drift do menino que o cara botou. Ó o Ronco. Tá de drift. Uia! Que isso? Paguei bem no carro, hein? Ó o kitzão que monstro. Caraca, rapaz. Dá pra meter uns drifts mesmo. Aqui, ó. Nessa curvinha. Chama, papai. Nossa senhora. Eu acho que a gente fez uma compra boa. Só não tá... Ele tá faltando motor pra continuar o drift. Só o motor dele tá falhando um pouquinho, guys. Se ele tivesse mais força, seria ótimo. Vamos ver se eu consigo dar uma tunada nesse carro pra vender ele mais caro, guys. Nossa, olha aqui, guys. Dá pra botar um turbo nele. Nossa, eu vou personalizar esse carro pra caramba. Botar um loss e kit corrida, não. Já tá com kit topzão aqui, véi. Agora ficou monstruoso. Farol. Pô, dá pra pintar pra um vermelhão aqui, né? Ó o farol vermelho, mano. Que louco. Ah, vou botar o farol vermelho. Roda. Roda já tá bonita, véi. Não vou mexer, não. Retrovisor. Tem que botar um diferenciado, mas custa mil dólares o retrovisor. Deixa quieto. O pessoal não vai pagar caro por causa disso. Volante. Ó esses volantes. Caraca, o volante tem um de drift. Hã? Volante Fórmula 1, mano. Tá maluco. Dá pra botar esse aqui de drift que ele tá da hora. Beleza. Bom, e agora, por último, eu vou pintar esse carro aqui, guys. Deixar ele da hora. Ó, pintei e poli a máquina, pessoal. Agora, olha. Se esse carro aqui, eu tenho que vender ele agora por no mínimo 15 mil dólares pra eu não sair no prejuízo. Só ouvir aqui o rouco da turbina, ó. Nossa. Tá preso nos estralos, pop bang. Agora pra drift esse carro serve, hein? Olha isso. Esse daqui, velho, eu vou estar vendendo ele por uns 20 mil dólares. Vamos anunciar essa máquina aqui, ó. Que tá estralando com a turbina. Será que faz zerinho? Ou você faz? Ué? E dá pra ouvir a turbina também. Só o roncão dela. Muito louco, pessoal. Eu acho que esse carro aqui, quem é de drift pelo menos, vai curtir. Pá dedé. Olha a fumaceira que a gente fez aqui. Tá da hora, da hora. Ganhei até uma conquista ali. Master of Drift. Tá, vamos lá. Vamos vir aqui. Página da internet. Vamos tentar vender esse carro aqui, ó. Não está vendo. Vou botar a venda. Eu gastei nele, no total aqui, 13 mil dólares. Eu tenho que tentar vender por mais. Eu vou tentar vender por 17. Dane-se. 17 mil eu vendo. E vamos ver se algum cliente vai aparecer por 17 mil dólares pra comprar ele. Seis horas e meia depois. Até agora não apareceu cliente nenhum pra comprar. É um carro muito específico, feito pra drift e tal. Vamos ver, né? Vamos ver se aparece alguém querendo pagar 100 mil reais esse carro. E outra. A minha meta hoje é conseguir comprar pelo menos um carro importado. Uma BMW, uma Porsche. Algum carro assim, cara, equiponente mesmo, sabe? Que eu consiga vender por um preço bem mais alto depois. Vou dormir aqui na minha casinha. Continuo pobre. Já tô aqui com um dinheirinho, ó. Gastei uma nota hoje. Mas assim, ainda eu não me mudei pra um apartamento, coisa do tipo. Porque eu tô focando na minha empresa. Na minha loja de carro, que esse é o meu sonho aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo a primeira... Você não vai comprar um carro de drift, né, moça? Será que ela vai querer comprar? Quanto se oferece nele? Ó, ela quer comprar ele por 14.455 dólares. Moça, vamos subir isso daí? Olha, a minha oferta nele aqui é 16 mil dólares. Eu vou sair no lucro e vou sair feliz. Comprou? Comprou, deveria ter oferecido, deveria ter mandado mais, guys. Já fizemos nossa graninha, véi. Vamos lá no leilão depois. Só vou dar uma olhada antes da vizinhança. Tem alguns carros da hora e tal, que às vezes eu consigo comprar. Senão eu vou no leilão e compro alguma coisa massa lá, guys. Nossa, olha esse carro desse cara. Ih, esse aqui é uma Ranger Rover personalizada. Não sei que tipo de pessoa compra isso. Mas vamos ver, moça. 117 mil quilômetros rodados, 77 mil dólares no carro. Tô fora. Vou nadar. Ó uma Meca aqui. Mercedzona. Lá fora é mais barato do Brasil, mas esse carro aqui eu não vou pagar menos de 20 mil dólares. Mesmo tudo lascado. Vamos ver quanto tá essa Meca. 69 mil dólares. Tem condição, não. Ó, eu acho que esse aqui é o mesmo carro que a gente comprou antes, guys. Só que ele tá aqui, ó, por um valor melhor. Tá com... Por 10 mil dólares aqui, eu posso botar o kitzão nervoso e deixar ele top. Ou eu posso no leilão, mas leilão é tudo caro acima de 20 mil dólares. Eu ainda não tenho esse dinheiro, não. Bom, eu comprei esse carro aqui por 9.800 dólares, guys. Já vou mandar ele lá pro kit de... Pro reparo. Vou alguma era deixar ele top e a gente tenta vender por mais e depois fazer mais grana ainda. Tamo expandindo, ó. Com o dinheiro que sobrou, vamos fazer uma baita negociação. Comprei esse carro aqui por um valor bom. Esse daqui por um valor bom também. E eu tenho 1.800 dólares, guys. A minha ideia é gastar nesse daqui que vale mais pelo menos uns 1.200 dólares. Nesse daqui eu gasto uns 600 com alguma coisa. O reparo dele está sendo bem barato e bem tranquilo. Bom, vamos lá. Eu vou na oficina de Turing já personalizar essa máquina, deixar ele da hora e tal. E ver no que eu consigo vender, né? Olha, ele tá bem simples, bem devagar. Tem algum sistema só de ABS e tal. Ixi, aí ó, liberou. Bom, mecânicozão, vamos fazer a parada rolar aqui, hein? Botar um kit o quê? Nossa, aqui tem coisa pra gastar, hein? Caramba, kit de corrida? Vamos comprar um kit de corrida nele. Botar um turbo também. E um... Nossa, caraca, gastei uma nota esse carro, velho. Não vai dar pra trocar volante e tal, porque esse tipo de coisa é muito caro, pessoal. Ó, tudo aqui agora é mil dólares. Coisa que eu não tenho. Ah, posso deixar aqui a janela fumê toda preta, cara? Isso aqui vai ficar top. Farol dele eu vou deixar aqui, ó, na cor azul, ó. Bonitasse, que o carro vai ser azul, né? Galera desse jogo aqui gosta de carro todo personalizado. Então, vamos personalizar bastante. Sobrou 800 dólares. Só que eu ainda tenho que pintar essa máquina e também eu tenho que arrumar um outro carro. Talvez eu esteja gastando muito dinheiro aqui. Ó, tô pintando um azul, um não tão bonito. É o carro mais pra eu vender mesmo, sabe? Nossa, esse vermelho atrás tava ridículo. É um carro pra vender, né? Não tem que tá muito bonito pra mim. O importante é o cliente deixar bonito. Ó o turbo. Ó. Tá abriu lá, olha isso. Chegando em 120 km por hora como se não fosse nada. Caraca, esse turbo aqui que a galera bota é bom demais, mano. Olha isso, outra passagem aqui em pista dupla. Mão dupla mesmo. Isso aqui é 2 mil reais essa multa aqui. Será que vai ir a 140 por hora nessa reta? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, 140 não pega não, mas o zero acender e tá muito bom. Vou lavar meu carro também, guys. Custou 50 dólares pra lavar. E eu tenho que segurar uma grana pra pintar o outro carro, pelo menos. Vou gastar uns 350 dólares pra pintar lá. Aí eu já consigo vender esses dois aqui pra uma boa graninha. Olha a máquina aqui de lavadinha, guys. Limpinha, mano, perfeita. Já vamos deixar na nossa concessionária e só agilizar o outro carro. Eu vou ter dois carros. A gente começou com um podrinho. Agora a gente tem aqui, ó. Quase que foi de ralo. Meu Deus. Olha que massa, guys. Pintei esse aqui tudo de blackzão. Eu curto carro preto. Então é que a minha caminheta é preta. E esse aqui é mais chamativo, né? Esse aqui é mais caro, esse aqui é mais barato. Ó, esse daqui eu tô vendendo por 15 mil dólares. E esse aqui eu tô vendendo por 12. Eu acho que tá bom, velho. E aí, meu querido? Quanto você quer oferecer nele, cara? 15 mil, velho. 14.500 dólares. Pode abaixar, rapaz. Se ele me ofereceu 14.500, eu acho que eu preciso vender esse carro pros 16. Mas eu não vou cobrar muito, não. Eu vou vender pra ele por 14.900. Pode levar, cara. Vai, leva. Comprou. Nossa. Eu acho que tem que vender mais caro meus carros. Esse aqui eu tô cobrando 12 mil. E essa aqui vai me oferecer... Eu estou aqui com o preço atual. Eu compro. Não, eu não quero vender mais, não. Tô vendendo meus carros muito baratos. Pronto. Agora a placa dele tá de 13 mil dólares. Quem que vai comprar? 13 mil dólares. Subiu o preço. Você vai pagar os 13 mil dólares. 12.279. Olha, eu vendo pra você, moço, descontinho especial, 12.900. Vai levar? Comprou. Tô com 27 mil dólares. Guys, eu vou continuar fazendo isso aqui até eu juntar os 40 mil dólares pra gente comprar um carro top, tá? Então, já volto. Três dias depois... Guys, eu juntei uma boa grana. Mas Scorby, você tá tomando só com 8.200 dólares. É que olha o carro que eu tenho aqui. Tesla Model X. Mas, do céu, só esse Tesla aqui, ele vale 40. Eu paguei nele 38 mil dólares. Eu não consegui arrumar a porta dele. Eu não sei o porquê. Isso tá me deixando meio bolado. Tá com uma porta amassada. Eu levei no mecânico e ele falou que não tem problema nenhum no carro. Então, tá bom, né? Olha o volantão dele, véi. Você tá doido, né? Eu botei, tipo, um volante lá que tem no Model X mais top, sabe? Bem da hora. Deixa eu ver o painel do carro. Diz que ele não tá danificado. Tá um pouquinho para-choque. Acho que eu bati no caminho agora. Mas tá tranquilo. E, ó, guys, carrozinho elétrico à venda. Que dá para ganhar uma boa grana, mano. Aqui, tetão solar. Olha ali o teto solar do monstro. E segura no 0 a 100 dele. Ó, acelerar aqui. Olha a força desse bicho. Botei o kit de corrida nele também. Botei uns kits da hora. Carro aí que é automático. Esse que já conseguiu fazer uma boa... Nossa, quase deu merda. Não! Não, não, não. O que eu fui fazer, véi? Droga, mano. Agora o mecânico vai ter coisa para arrumar. Agora sim, véi. Nossa, mas, ó, esse carro aqui chega a uns 160 km por hora. Fácil, pessoal. Bom, agora eu vou ter que dar trabalho para os mecânicos. Não é possível uma coisa dessa. 54 dólares para arrumar. Tá tranquilo. Quem sabe, assim, ele não arrume a porta também, né? Que não tá muito da hora essa porta, não. Ah, agora arrumou a porta. Sabia que tava estragada a porta. Você não tentou me roubar, você só foi burro, véi. Só arreda esse carro, cheguei quase 100 km por hora. Tá maluco. Tá, vamos tentar vender ele aqui agora por uma boa grana. Vamos ver aqui, ó. Ele tem 137 mil clandos rodados. Comprei ele com um negócio alto, né? Gastei 39 mil nele no total e eu vou vender por 49 mil. Bom, vamos lá. Loja aberta. Vamos dar uma limpada nela aqui, né? Tirar esses lixos que a galera fica tomando Coca-Cola aqui à noite. Bagulho chato. Vou vender a 10 mil dólares a mais do que eu paguei, guys. Eu acho que 10 mil dólares tá um preço bom. Uma eternidade depois. É, pessoal. Não tá aparecendo cliente nenhum. Eu acho que eu paguei caro nesse carro. Vou diminuir aqui o preço dele, pessoal. 47 mil dólares. Aí, guys. Chegou o primeiro cliente, mano. Vamos ver. Será que ele vai comprar? Tá pensando. Ele vai levar por esse preço. Não vou vender, não. Pô, meu irmão, foi mal, mano. Mas eu mudei o preço aqui. Se o cara quis pagar logo de cara, então tava bom o meu preço antes, guys. Vamos mudar aqui pra 50 mil dólares. Opa, doutora. Tudo bom? Vai comprar aí por 50 mil dólares? Compro pelo preço atual. Pera aí. Acho que tá muito barato ainda. Ô, doutora. Não vai rolar, não. Vou ter que vender ele por mais caro, véi. Tá todo mundo oferecendo. Ninguém tá querendo negociar. Com licença. Não. Vamos vender aqui ele por 57 mil dólares. Nossa, se eu vender esse carro por esse preço, guys, eu vou fazer uma nota, hein? Tá maluco. Vamos lá, amigão. Você vai oferecer 57 mil dólares, né? Estou oferecendo 57 mil vendo. Vamos lá, vamos lá, 57. Ele quer me oferecer 44 mil? Tá doido, irmão. Me ofereceram 50 agora há pouco. Foi mal, cara. Eu posso vender você por 52 mil. Menos que isso eu não venho, não. Dá pra baixar um pouco mais? Dá. 51 mil e 900. Tá maluco? Então, não vai querer pagar, vai embora. Pobre. Vamos lá, doutora. Abaixei o preço, ó. 54 mil pra você. Oferta especial, hein, minha querida? Vamos lá. Leva, 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 leva. Levo pelo preço. Fechou? Vendido? Nossa! Então, 62 mil vai dar pra comprar uma máquina agora, hein? Caraca, velho. Vamos ver o que eu consigo comprar aqui por 60 mil dólares, guys. Ô, papai. Vamos fazer a boa. Deixa eu ver aqui na... Ui, olha essa Porsche zona antiga. Quanto que vale isso aqui? 150 mil dólares. Putz, eu tenho não, hein? Olha o audizão. Isso aqui vale... Isso aqui vale uns 200, velho. 400 mil? Tá maluca? Nossa! Isso aqui é um chevetão? Car... 72... Sai, Porsche aqui não é um chevette, não. Tá caro aqui, guys. Tá legal, não. Vamos lá procurar pelas vizinhanças, que às vezes eu acho. Três dias depois... Olha, eu não achei nenhum carro, guys. E olha só onde é que eu tô. Eu tô em outro setup. E hoje é outro dia já, porque eu não achei nenhum carro aquele dia. Fiquei procurando, não achei nada que presta. Então eu acabei indo dormir, viajei, tô aqui em Curitiba agora. E vamos ver se eu vou encontrar agora uma máquina. Eu falei, eu quero uma Porsche. Eu quero um carro top que valha a pena, guys. Não quero comprar mais carro porque. Eu quero vender coisa cara. Coisa... Só te faria Limers. Qualquer carro agora. Tá caro, eu vou comprar. Mas tem que ser uma Mercedes. Ó, um Dodgeão. Segura. Quanto você quer desse Dodge, minha querida? 21 mil. Tá, beleza. Dodgeão nervoso por 21 mil dólares. Esse daqui eu posso comprar. Mas vamos ver se consigo achar algo mais top mesmo. Ó, esse daqui estilo ride. Esse aqui vai dar uns 50 mil dólares, guys. 78 mil quilômetros, 50 mil dólares. Eu sou bom aí de preço. Cara, esse carro aqui dá pra deixar lindo, guys. E vender por um preço bom. Vou negociar com ela aqui. Vamos ver o que ela topa pelo carro, né. E ver se vai rolar, mano. Vou oferecer pra ela aqui 47 mil dólares por essa geringonça. É um ano 1968. Um carro clássico. Não tá bem conservado. Mas, cara, dá pra gente fazer alguém comprar. Vou oferecer pra ela 49 mil dólares porque ela não aceitou aquela minha oferta. Ah, que eu aceitou agora? Vixe Maria. Tá batido, tá sujo, tá lascado. Mas não tem problema não. Vamos lançar pra mesa de reparo ele. E eu até vou liberar uma habilidade aqui que vai me ajudar a negociar melhor os meus carros. E cobrar mais caro por eles também. Vai mecânico, não me mete a faca não, cara. Vai custar 780 dólares. Tava batido na porta, batido no para-choque, batido na frente, batido atrás. Tá tudo batido, cara. Meu Deus do céu. Vai lá, mecânico. Trabalha. Não era pra gastar tanto nesse carro, não. Ó, ó, ó. Eita. Prela, valeu por ter arrumado essas portas, hein. Vamos ver se o... E o motorzão que não ligou? Eita. Ah, tá dando sozinho. Pago em 1968, velho. Tá amaldiçoado. O antigo dono morreu dentro do carro e agora tá aqui o fantasma dele, velho. Sai fora. Ainda bem que vou vender. O motor. Eita. Que solzão. Esse aqui parece um V6, velho. Ou um CC Linux, não sei. Mas tá bonito, ó. E tá pra drift, eu acho. Batman não foi uma batida muito séria. Ó. Tá preula. Vou deixar que o som melhora ainda, mano. Que os clientes vão pirar. Vamos lá. Vamos modificar aqui ele, velho. Botar aqui um kit de turbo, né. Ele tá com um kit aqui já pra drift. Então não faz sentido eu botar um kit aqui de controle de estabilização, né. Com estabilidade não vai fazer sentido se você quer o carro pra drift. Agora eu vou vir aqui. Não, não. O volante eu não posso trocar, não. Tá muito lindo. Assento. Pô, pera aí. Os assentos aqui, ó. Tem uns esportivão. Mas é que o original tá muito bonito já, guys. Não tem o porquê mexer no original. É o Lowrider, mano. É o carro clássico. Aqui, ó. O vidro do carro dá pra deixar um fumezão, né. Tá. Agora a gente vai brincar, guys. Olha isso aqui, ó. Dá pra gente mexer na suspensão do carro. Coisa que a gente nunca tinha feito antes. Dá pra gente... Não, vou jogar esse carro lá no chão, mano. É Lowrider rebaixado. A roda, ó. Eu consigo deixar ela meio tortinha. Pique Lowrider mesmo. Deixar a roda aqui mais saltada também, ó. E eu queria abaixar a suspensão traseira, mas pelo visto não tem como. Então eu vou abaixar só a suspensão dianteira mesmo. Gastei muito dinheiro já nesse carro, guys. Mas garanto pra vocês que vai ficar legal. A pintura desse carro, guys. Vou deixar um vermelho clássico. Eu acho que vai ficar bonito aqui. É um vermelho mais escurinho. A roda não ficou muito boa porque teria que abaixar mais o carro pra ficar bonito e tal. Dois mil reais pra pulir o carro? Não vou pulir, não. Deixa sem pulir mesmo. Vai ficar assim uma corzinha mais opaca. E agora vamos ouvir o som dele até eu chegar no posto. Ó. Eita, ó. Troque de marcha. Sente a turbina. Ó a rebaixada reduzida. Só os pop. Só o... Nossa. Muito lindo. No total, guys, eu gastei nesse carro aqui 52 mil dólares. Vou vender ele por 65 mil. Ó como é que ele ficou bonito e limpo, pessoal. Ah, agora sim, hein. Vamos lá. Arrancar ele daqui. Nossa. Calma que monstro. São amigãos desse som. Que delícia, cara. Ó. Chama no Drift. Ih! Olha! Que carrinho gostoso de dar Drift, cara. Tá, estacionar aqui. Esse aqui vai ser o nosso luxo de hoje. Agora já vamos chamar os clientes. Carro tá à venda aqui. 70 mil dólares. Vamos ver quem vai querer comprar, guys. Opa, doutora. Essa caranga aqui vai combinar muito com a senhora, hein. Quanto você oferece nele? O preço funciona pra mim. Eu aceito. Vai aceitar 70 mil dólares? Mesmo 25 mil dólares mais? Tá bom, leva. Caraca, tamo faturando muito. Tô estourado, velho. Tá, agora eu acho que com quase 80 mil dólares eu posso comprar um carro top, guys. Vamos lá. Aqui é... Olha, a gente tem uma... BMW M235. Foi meu primeiro carro da vida real, editor. Bota aí pra nós os takes dele. Ó, minha BMW aqui. Ah, não. Preciso comprar ela. Tô nem aí. 62 mil dólares. Tá no preço bom. É, esse carro é uma máquina, cara. Vamos lá. Mas tá com 120 mil quilômetros rodados. 2018. Cara, ofereço pra você 55 mil dólares dela, irmão. Droga, ele aceitou. Deveria ter oferecido menos. Eu vou arrumar essa BMW aqui, guys. Deixar ela top e eu já volto. Terminei aqui, guys. Gastei mais de 15 mil dólares... 10, 15 mil dólares de personalização desse carro. E olha o jeito que ficou minha BMW, cara. Muito parecido com a que eu tinha. É o mesmo retrovisor. Troquei o volante. Troquei os pneus. A pinça de freio eu troquei também. Botei uma vermelha. Botei o disco de freio ventilado. Puli ela. Só puli pra deixar essa cor aqui metálica, que é o que eu fiz na vida real. Custou aqui 4 mil reais. O mesmo preço que eu paguei na vida real, pessoal. E olha só como é que tá brilhosa e tal. E tem mais, mano. Ó o meu motor disso aqui. Só na ligada. Ó, ó. Ó, sente. Sente quando acelerar. E olha a mocidade. Tá brilhosa. E tem como ficar melhor. Olha o nitro saindo. Eita, lasqueira. Holy shit. Mecânico resolve. Dane-se. Vamos se divertir. Vamos ativar o turbo? Ó. Põe. Lançou. Eita, a pirulha sinistra é muito forte. Olha aí. Lasqueira. Que isso, mano. Vai de novo. Chama, filho. Que carro, velho. Que máquina, mano. Sinceramente, guys. Eu não quero vender essa máquina aqui. A minha batida custou 200 dólares. Eu não quero vender essa máquina aqui. Mas eu não tenho dinheiro. Não tenho o que fazer. Vou ter que vender a minha PMzinha. Mas depois eu compro outro e tal. Aqui onde é que eu bati. Ô, tristeza. Olha só esse disco de freio ventilado. Olha essa pinça de freio. O pneu diferente. Gastei uma nota nisso aqui, pessoal. E sem contar que eu botei nitro. Botei um monte de coisa. Ficou muito louco. Olha. O fogão. Olha o fogo saindo. Vocês viram? Como é que faz esse pop? A gente tem que botar no ponto morto. Aí, ó. Consegui tirar. Olha o fogo. É na hora que vai trocar de marcha, bota o ponto morto. Eita, preula. Ouviu? Ha! Que da hora. Ai, sem contar que eu botei farol também aqui, ó. Olha esse farol aqui, guys. Vermelhão. Que massa, véi. Ai, meu carrinho. Seis caneco, véi. Seis cilindrão. Quase 400 cavalos. Esse monstro aí. Aqui no jogo deve estar com 400, 500. Vamos lá. Eu gastei nele, no total, 68 mil dólares. Vendo só por 95 mil, irmão. 95 mil eu vendo. Vamos lá, guys. 95 mil. Será que ela vai aceitar? Tá pedindo aqui 84 mil dólares. Nem que a pau. Eu vou negociar com ela aqui. Minha oferta é 93 mil. Não, não, não. O meu carrinho aqui dos sonhos comprou. Não! Eu deveria ter botado mais. Mas, ó, guys. Estamos com quase 100 mil dólares. E no próximo episódio, tenho certeza, a gente vai conseguir comprar uma Porsche ou algum carro top mesmo. Então já deixa o like aí, se inscreve. Comenta se vocês acharam. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.